A gente agradece os motoristas que saíram e apoiam o ato através do buzinaço A gente está aqui na rua hoje porque a gente não aguenta mais ver Campa do Mundo, ver Olimpíada e não ver saúde, não ver educação A gente está aqui na rua hoje porque o governo da Dilma quer vender os hospitais universitários A gente está aqui na rua hoje porque o servidor que aprende a educação tem que receber um salário digno E a gente está aqui na rua hoje porque o estudante tem que ter um ensino de qualidade É por isso que a gente está na rua, é por isso que o FPR está tocando Deus O FPR tocando o terror, é greve de estudantes sem missão e professor O FPR tocando o terror, é greve de estudantes sem missão e professor É greve de estudantes sem missão e professor O FPR tocando o terror, é greve de estudantes sem missão e professor O FPR tocando o terror, é greve de estudantes sem missão e professor Música 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 Música